Olá amigos do Manto Juventino, o Juventus enfrenta o São Caetano na sétima rodada da Copa Paulista 2024, que também é a segunda rodada do segundo turno, o jogo de volta. O jogo será realizado neste domingo, às 10 horas da manhã, dia 28 de julho. No jogo de ida, Juventus e São Caetano empataram em 2 a 2 no Anacleto Campanella. Os gols juventinos foram marcados por Pedro. O meio atacante Cezinha foi expulso aos 19 minutos do primeiro tempo. O Disferida atingia com uma cotovelada o rosto do seu adversário. O segundo gol sofrido pelo Juventus teve início após uma falha do lateral direito Marcel, que não se atentando às regras do futebol, fez um recol com os pés ao goleiro. O Lucas vai pôr para trás para o Douglas se fuzilar, é fato. É isso que vai acontecer. O Juventus atrasou, gol, gol. Continua com o Juventus, com o Gustavo. Dentro da área, chutou! A bola entrou, senhor. Essa bola entrou, senhor. É gol! É gol! Gol! O São Caetano já participou anteriormente de nove Copas Paulistas, sagrando-se campeão em 2019. Foram 170 jogos, 72 vitórias, 60 empates e 38 derrotas. 217 gols marcados, 166 gols sofridos, saldo positivo de 51 gols. O Juventus já participou anteriormente de 22 Copas Paulistas, sagrando-se campeão em 2007. Foram 340 jogos, 133 vitórias, 94 empates, 113 derrotas, 448 gols marcados, 419 gols sofridos. Saldo positivo de 29 gols. O Juventus é o clube com o maior número de participações e com o maior número de partidas disputadas na história da Copa Paulista. Em seu último confronto, o São Caetano empatou em 1x1 com o Esporte Clube São Bernardo, no Anacleto Campanella. O São Caetano ocupa a vice-liderança do Grupo 5, com 11 pontos conquistados em 18 possíveis. Um aproveitamento de 61,11%. Três vitórias, dois empates e uma derrota. 11 gols marcados, 6 gols sofridos, saldo positivo de 5 gols. Em seu último confronto, o Juventus empatou em 1x1 com a Portuguesa, no Canindé. O gol juventino foi marcado por Luangama. Nesta partida, o Juventus promoveu as estreias do zagueiro Herbert, do atacante Marquinhos Brasillon e do lateral direito, o Júnior Santos. O Juventus ocupa a quarta colocação no Grupo 5, com 8 pontos em 18 possíveis. Um aproveitamento de 44,44%. Uma vitória e cinco empates. Oito gols marcados, sete gols sofridos. Saldo positivo de 1 gol. Os volantes Léo Couto e Isaías Curirim estão pendurados com dois cartões amarelos. O Juventus anunciou a chegada do lateral esquerdo a Brown Lincoln. 1,75m, 73kg, vindo do Juventus de Santa Catarina. O lateral Gustavo é mais um que abandona o clube, juntando-se ao zagueiro Ricardo, ao volante João Lucas, ao atacante Léo Mago e ao volante Jean Henrique. O Juventus nunca teve um número tão grande de jogadores abandonando um campeonato. Deixe nos comentários, qual a sua opinião? O que pode ter causado isso? Uma falha na montagem do elenco? Um problema na gestão deste mesmo elenco? Deixe nos comentários. Agradecemos a participação dos amigos da Setor 2, Paulo Sintra e Max Figueiredo, na elaboração deste vídeo. Curtam, compartilhem e nos sigam nas redes sociais. Até a próxima!